No último dia 13, o plenário da Câmara de Guarulhos foi palco de uma palestra sobre educação financeira. A iniciativa foi da Câmara Temática de Pesquisa e Proposições do Legislativo. A coordenadora da CTPP na área do orçamento, Andréa Câmara, assustou-se com o índice, que foi o motivador da palestra. Os jovens de 18 a 30 anos já estavam com o nome sujo no mercado, não tinha mais como comprar, cartão de crédito estourado. Essa toda foi a motivação. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 4 em cada 10 brasileiros adultos estão negativados, algo em torno de 70 milhões e meio de pessoas. E 25% dos jovens entre 18 e 30 anos estão inadimplentes. Andréa ressaltou que uma população endividada é prejudicial aos cofres públicos. Uma população endividada é muito preocupante para o município. Como que vai ter a rotatividade do dinheiro do município? A palestrante foi a educadora financeira Silvânia Major. Entre os temas abordados estavam o tabu em torno do dinheiro, a educação financeira nas escolas, os problemas que uma situação financeira ruim pode trazer para a vida e a importância de inserir todos os familiares nas conversas sobre as receitas e despesas de um lar. Silvânia destacou a busca pelo equilíbrio. O equilíbrio, você tem que trabalhar com equilíbrio, tanto físico, mental, espiritual, trabalhar muito com a família, englobando a família nessa questão, porque a gente vive em ilhas, cada um achando que pode fazer o que quer, sem saber exatamente as causas, as consequências de um endividamento, em especial até citei bastante as crianças, então trabalhar desde pequeno com as crianças, com essa relação, para a gente poder mudar a mentalidade das pessoas em geral com relação ao dinheiro. Ter um bom relacionamento com o dinheiro, isso eu acho que é o equilíbrio realmente. Segundo a palestrante, a Base Nacional Curricular obriga as escolas a abordarem o tema de maneira interdisciplinar, mas ela acredita que falta interesse do poder público em educar as pessoas para lidar com o dinheiro. Tem muitas leis, muitos estudos, mas ainda não, efetivamente ainda não aconteceu. Mas é importante, eu acho que às vezes o que pega é um pouco a questão cultural, outras coisas que vão sendo prioridade, e olha, vou ser bem sincera com você, eu acho que tem uma questão aí que quanto menos o povo for educado financeiramente, melhor para o governo. Então, é mais dívidas, agora mesmo recentemente nós tivemos aí um feirão de limpar nome, as pessoas acham que limpar o nome ali, mais crédito realmente, mas daqui a pouco se essa pessoa não tiver uma educação financeira, daqui a pouco ela vai estar endividada de novo, e isso é muito lamentável. Então, eu acho que falta um pouquinho aí dos poderes públicos aí de se envolver mais com isso, se interessar mais e ver mais o lado da população realmente. A educadora também citou os problemas que a falta da educação financeira pode ocasionar, como doenças e, principalmente, a dissolução de uma união. A falta da educação financeira, o endividamento, ele traz sérios problemas, acima de tudo na saúde da pessoa, prejudicando a saúde com estresse, com ansiedade, você não poder descansar mentalmente porque você está cheio de dívidas, isso vai levar para o seu trabalho, isso vai levar para a sua família, e é uma das causas aí, uma das maiores causas de divórcios no Brasil hoje, é a questão financeira. Então, isso é muito sério, é uma questão que a gente precisa ver com carinho, os poderes públicos precisam rever isso com carinho, porque é a saúde do nosso Brasil que está em jogo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto